Simplesmente Meu reino frio expande Meu reino frio expande Chisarina Katarina Kislev Eu... Eu não vou pegar Com isso, eu guardo Kislev Kislev, adeus Para as forças da província local Tzarina Tzarina Aos, nós servimos a terra da Mãe A Lua Glacial é o momento em que a Manslieb sobrepõe sua gêmea maligna Para comemorar um evento tão auspicioso, a cor tigéria distribui uma dádiva mágica A alguns guerreiros de Kislev Porém, a quem esse benefício deverá ser concedido? A cavalaria ou a infantaria? Cabe a donzel decidir Vamos bufar Obviamente isso aqui que vai bufar os cavaleiros e esqueletos Porque é uma unidade que totalmente Eu tenho, assim como os espectros e os tumulares ali que eu tô vendo também a foto Ou a cavalaria voadora de Katai também, que eu totalmente posso ter Óbvio Ou esse aqui ainda, melhor ainda Também tem Infantaria de Katai E tem o Grudateda Mas esse aqui tá mais bizarro Então eu vou botar Infantaria Focado em Infantaria O alicerce das forças Kislevitas é a Infantaria Composta por soldados dispostos a lutar até a morte Pois aprenderam a caçar e atirar desde o berço Caralho Imagina, o bebê nasce de Kisleve Uma pistola já E aí mãe, qual vai ser meu nome? Caralho Fala aí Força da arma de 7% para a análise de Infantaria Desde o berço Desde o berço Você, vamos colocar capacidade de carga e balanços melhores Com esses balanços de precisão é possível apurar o valor verdadeiro Valor de venda de carga mais 10% Qual vai ser o nome? Boris Como vai ser o nome? Boris É muito bom, né? É só Boris Vou colocar esse aqui Despertar da... na verdade esse aqui Coluna de apoio, custo de encrutamento em menos 10% e capacidade de encrutamento local mais 2 Pra gente poder montar exército rápido aqui Define o caos Bom, o Azrag Já tá aqui Aparentemente tá Casa de Hércules Talvez ele ataque Kara Kiyungur antes de eu chegar lá Mas a ideia é pra ir pra Kara Kiyungur agora Ih, se a gente colocar o Atamar Mas depois eu coloco Já nasce no 360 no Scope É, bicho No mundo de Warhammer tem que ser assim, né velho? Criança já nasce e tem que saber lutar, velho É, o Azrag foi mais rápido nesse caso Mas tá tranquilo Pois não Que invasão é essa aqui? Armazém frio Nas estepas infinitas nada cresce sob o manto do inverno Logo, preservar alimentos para o longo prazo é mais que sensato, é essencial Taxa de reposição de baixa mais 2% Crescimento mais 10% E controle mais zoom Vamos colocar aqui agora A defesa de corpo a corpo para a infantaria Com isso, estamos contra a Kiyungur Estas visitas Essas visitas são extremamente respeitadas Pois todas as tropas necessitam dos conselhos das donzelas de gelo Corpo a corpo Patrulheira A gente já tá bufando a força da arma da infantaria, né? Então acho que a gente tem que bufar o ataque corpo a corpo agora Encorajamento marcial A visita dessa representante da corte higiene do quartel encorajou os soldados Desta forma eles lutarão com mais afinco Pô, fica bonzona as feiticeiras, velho Não sabia Kislev vai pro level 2 Essa cidade se tornou Que se tornou Kislev e foi fundada dois mil anos atrás Com uma pequena colônia de comércio nos bancos do rio Urskoy Conhecido em Pelsberg Ela aproveitou uma prosperidade relativamente boa Com seus negócios entre as tribos E os gospodários que se migravam E comerciantes longínquos que vinham do império Tá, aqui não vou botar nada Ah tá, mas antes que eu esqueça É... Vou colocar esse aqui que dá crescimento e ordem boa Kislev E esse aqui que dá imaculada E ordem pública aqui no Oblast Veio I stand for a vida Mas não aparece como nomear né Bom, vou atacar esses ogres aqui Que estão no caminho Frostfang bite Kislev endure Agora E永遠 Lá, envia-os para os campos de trabalho Ice Queen Kislev em Jorps Spread nossa ortodoxia Vamos colocar agora Lâmina de gelo interessante Gelo da morte Um pouquinho também Bônus de vestido e velocidade Apoio para a presença inspiradora primeiro Há senhores que irradiam foro sua confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ganha experiência por turno para a unidade mais 75 para o exército e aura de liderança mais 5 Isso é minha Minha alma Eu vou fazer isso Não vou me perguntar E a ideia seria essa Para se livrar de vez já do full stack dele Oh! Eu comentei Então vou tentar É só tomar muito cuidado É só tomar muito cuidado A Zaga meteu o pé É, é bom para mim Se eu tiver que lutar do jeito defensivo é melhor ainda Se eu tiver que lutar do jeito defensivo é melhor ainda Ahn... tá... A presença de gelo foi forjada durante o reino de Bisca. Enquanto a lâmina era martelada para tomar forma, bruxos do gelo resfriavam com feitiços e impregnavam metal com propriedades mágicas. Apesar da espada ter ficado no arsenal Bokkha por muitas gerações, dizem que o verdadeiro poder dela só pode ser invocado pelas mãos de uma Rainha Khan. Agora que Katarina acendeu ao trono totalmente preparada para empunhá-la em batalha, é questão de tempo até aparecer o verdadeiro poder da presa de gelo. A Rainha do Gelo é capaz de despertar a essência adormecida da lâmina, basta que ela domine as terras atrás dela, assim como a primeira Rainha Khan fez no passado. Ok. Apareceu aqui uma caravana que eu acho que é do Casador. Poucas baixas... vou acreditar, hein. O Maderland luta como uma. O Maderland cresce... defina o caos. A Rainha. Aqui vou colocar agora manter a linha. Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata. Agora os aliados em volta vão ganhar 5 de defesa do corpo a corpo e mais 4 de liderança. E como eu sei que o Azag não vai ficar feliz com o que eu acabei de fazer, eu vou preparar aqui para montar outro exército. Uma Stanitsa é um povoado de tamanho de um vilarejo grande e um pequeno burgo e costuma ser governado pelos Atamans. Vou acrutar um cara aqui. Hum... Acho que o primeiro que eu tinha nomeado da outra vez era o Boris Jailson Peludo, alguma coisa assim. A galera tem uns fetichistas ganhando esse canal, viu. Eles são um povoado, gente. Nunca. A parte boa é que ele não alcança nem marcha em um turno aqui. Chaca! Então a gente tem um turno para descansar e aí. A gente tem um turno para descansar e aí. Nunca vejo você. Sai daqui, Dryka! Agora estou chegando outra caravanha que sleve aqui de Kataya. Até agora. Encontro de caravana, barreira, árvores caídas no caminho da caravana. É um bloqueio. Bandidos aparecem e exigem um pedágio. Tem parte da carga da caravana em troca de remover a barreira. Parece que está disposto a lutar por isso. Pô, perder 200 de carga é foda, hein? 5 espadachins, 3 pequenos e 2 arqueiros. Eu tenho só 2 fantarias, 4 arqueiros e 1 canhão. Será que dá? É muita infantaria do Império, hein? Bom, eles não tem cavalaria, eu tenho. Eu vou tentar. O jogo falou que é possível, então eu confio. Vai morrer alguém aqui? Vamos lá, bandidos imperiais. Podia ser uma tropa única de bandidos. Vamos lá, bandidos, Kislevite! Kusar! Vem! Vem! Eu sou Kislevite! Vem! Vem lutando por tudo. Vem lutando! Vem! Vem o nome Kislevite! Pô, não sabia que seu alcance era tão longo assim, não devia ter deixado ser mais detrás. Armadosas! Vem! 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 Se derrou o miú Ni no tiro do miúto, mim! Vem! 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 A różne!!! Seu muurda é um 봐! Entra a reconheção! Nos conhecemos! A CIDADE NO BRASIL EASTER TAKING POSITION FUNNEL THE BIRD FOR SAAAR FUNNEL THE BIRD EASTER 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 ON THE MARCH TAKING POSITION ON THE MARCH ON THE PEOPLE MAIS UMA MAIS UMA DANGON THE MCITAL KISS MOBIES OUT KISS MOBIES FRANTE KISS MOBIES KISS MOBIES находiam KISS MOBIES TRATEDY KISS MOBIES KISS MOBIES Vamos lá, vamos lá! A ordem dos canhãs! Não sei como é que o tiro nesse negócio sai tão baixo, velho. O canhão tá pra cima. Deixa eu ver o ângulo que tá o canhão, velho. E o tiro sai mó baixo. Ó, vamos ver quando sai o tiro. Olha lá, não faz nem sentido, velho. A ordem dos canhãs! A ordem dos canhãs! É, beleza. Tá, vamos pegar aqui... deixa eu ver. Dá pra pegar devoção porque não é galera do caos. É império. Então pode pegar dinheiro. Vamos perdoar os bandidos aí, pedindo resgate. Leiramento concluído da nossa maga. Ah, já vou recrutar aqui e deixar ela junto do Boris. A ordem dos canhãs! Acho que ela tá toda séria. Nossa, tem variante pra caralho. Espero que não tenha nenhuma variante decente. Não sei como é que são todas. Não sei como é que são todas as magas. Não sei como é que são todas as magas. Não sei como é que são todas as magas. Tá, essa aqui é quase. Pô, essa aqui é legal, hein. Muito foda. Vou deixar essa aqui. Vou botar chuva de granizo, ventos congelantes, chuva de granizo de novo que é muito bom. Aí você vai vir até aqui. Cabe, a gente acaba precisando de um apoio aí né? Você traz pra mim aí mais uns quatro desses aqui pra fazer o espaço É, o horário lendário eu não peguei ainda, mas daqui a pouco a gente pega ele A Tsarina, seguem as frosts, nós temos que levar a salvação Hum, coloco pra você, reduzir o chance de emboscada Os achacaminhos, exímios patrulheiros garantem que a caravana seja sempre na rota mais segura, chance de emboscada de caravana menos 50% Vamos chegando já Ninguém vai me perguntar Você vai ser jovem Eu faço isso por Kislev É noite O Império Natural, ou no nome do Imperador Dragão, pedi-te-te bem-vindo Kislev e... O Império, quem chamas? Cara contra você, Ostermar, que eu só não quero evitar mais a Dragão, tá? Se eu puder evitar, eu gostaria Vamos ver se o Ozark vem pra cima aí da gente Não quiser, eu venho pra cima Não quiser, eu venho pra cima Não quiser, eu venho pra cima O Ozark está presto a deixar de desistir Imagina que inferno deve ser a campanha de Ozark, né? Seu primeiro inimigo é a Dreyka Né, eu tô bem, obrigado Enquanto de caravana, ué, mas não tinha acabado de chegar a caravana? Hum, bom, se a caravana chegou agora O tempo dela voltar é diferente, né? Então, eu tô chegando, ah, não, eu confundi, não é ela que tinha chegado não A que chegou foi uma caravana chegou na gente, não foi a minha É que eu tô achando que tem que só dar mil, eu confundi A gente ainda não consegue alcançar ali, vamos chegar mais pertinho Eu controlo as florestas Eu sou Kislevsdor A do Teodrk, realmente, é muito difícil também, ué É, ela faz o maior tiro de gelo, ó A porra, mano Fazendo um exército mais fuleira possível aqui mesmo, só pra gente beber Hum, melhor a Viteva, que faz fronteira com a Dreyka E aqui, o que aconteceu? Eu, Franskis Levitas Faz parte do juramento dos Atamãs cuidar das verbas da cidade e designá-las para o uso mais apropriado Dessa vez, será que as verbas deveriam ser investidas no futuro Ou gasto para reforçar as defesas contra rebeldes e invasões inimigas? Hum, prudência fiscal, né? É gerada pelas construções E você? A caça É uma tradição consagrada de bons pressagens que o Atamã lidera aos caçadores do povoado Em procisão pelas ruas, no início da estação No entanto, os caçadores estão divididos entre duas facções Os emboscadores, que não apreciam o uso de cavalos E os arqueiros montados, que perseguem as presas sobre seus adorados corseis Quem o Atamã apoiará? Apoiaram as copas a pé Ou apoiaram os corséis É esse aqui, para reduzir mais ainda o custo de recrutamento Por favor Prudência fiscal Uma mão sábia nas finanças locais Prefere infantaria Este Atamã acredita que infantaria é a melhor defesa para o seu território O mundo antigo O antigo valeu-nos de graça O antigo valeu-nos de graça Eu acho que agora o Gonzaga vai querer vir para cima da gente Até preferiria, ele falou que não, mas eu confio que sim Tudo bem? Venha então Só o de Sigmar vai encontrar Então? A escuridão A criança dos negros A Cate extende a mão Os filhos de Orson têm a sabedoria A Cate me adora A Cate extende a mão de velho Ainda bem que eles mandaram várias caravanas aqui A Cate eternal O que? Sig... Sim Preciso de mais recursos para oferecer para eles Essa música me dá muita nostalgia Porque é desde o Hammer 1 Enfrente-me, Asrag Qualquer coisa tem uma vitória para sustentar a gente Vamos lá Campo aberto Asrag contra Catarin Cadê aqui a elevação que eu vi Ah, eu defendi uma batalha aqui na outra campanha Contra a Breton Difícil se enxergar a elevação olhando daqui Mas cabia exatamente uma infantaria por entrada Tem alguma floresta que eu posso esconder meus carinha Que tem O problema é que ela está no meio do caminho aqui Que eu queria pegar o lança-pedras dele, né Aqui eu vou deixar um desse daqui Com você de apoio Pode ser que venha um daqui também aqui cabe duas, se não me engano os ogos vão ficar aqui mais ou menos pertinho também aqui tem os ogos chapeózinhos olha os nossos ogos Kislevitz aí, coisa linda simplesmente maravilhosos a Katarina vai ficar aqui no meio pra dar aquele apoio de magia necessário na batalha vamos lá provavelmente ele vai querer esperar aparecer primeiro o reforço eu vou ficar deixando o Lince ali passeando dando zigue-zague pra pegar a munição dele vamos ver se dá 1 minuto e 40 aí mas aqui tá jogando magia também, Skworn atire, catapulta, atire caralho, os magia é foda, hein não é não mission fail, we'll get him next time sou em desvantagem de artilharia ainda, mas não tem muito o que fazer enquanto isso porque chegar ali vai ser complicado, eles vão guardar caixão pra caralho pra proteger ela começou, tá atirando aonde? começou, tá atirando aonde? caralho, catarin pra pessoas eu irei é meu pedaço venha peça этого imputo fique roubando peça as armas validays você ou se passe que pueden arrive? je pode viver servants com a Katarina Vai ter que andar um pouquinho mais. E aqui. Só pra ficar esperto aí. Ele está vivendo! Fazendo isso sofrer! A gente é o governador! Serena Catarin! Ainda tem magia? Comandos do bairro! Acha! Acha! Drive on the moon! Para a terra da Mãe! Se o Azag está vindo aqui, é melhor seguir pra cá. Tudo bem, vai! Ele é ameaça fraca pra você. Se o Azag está seguindo as ruas. Leidindo-nos! Spreading Warfron! Hitler, Hitler! Dá pra pegar o artilha dele agora, vamo lá! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 For the people! On the march! For the ice! The people's ruler! Let's go! Bring us faith! Alright! Take your fight! This is a big skeleton of the battle. The battle of the battle. Things like that! Make war! Let's go! Let's go! Let's go! They die! Let's go! Let's go! Let's go! Take your fight! To the throne! Let's go! 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 I want to go! da linha já, né? Então, a partir desses arqueiros goblins aqui, ó. Todo mundo aqui que não são a cavalaria pode perseguir. Eu acho ele nem tão meme na batalha. Eu acho ele meme na resolução automática, velho. Ele derrete em qualquer resolução automática. Aqui já era... Ai, tem que ter que perseguir esses daqui. O arque grandão não pode sair vivo não, velho. Puta, não vai dar tempo. Que merda, hein? Ai, tá bom. Ok, vamos pegar a reposição aqui, o mínimo que a gente conseguir, né? Eu tô acampado aqui, então vai dar uma mais pra repor um pouquinho ainda desse turno. O Drayka recuou. Que milagre. Poderia me fazer um favor de queimar a trânsito? Drayka viva por mim? Cara... E audazos generais. Só não o chame de margarida. Informante da Axina. Os agentes da Tizarina não são ali presentes. Subiu de nível em território inimigo. Gain de visão de campanha mais 15%. Cavalo de guerra. Um cavalo de guerra que pode ser a sua... Ah, eu esqueci de ver alguma coisa que eu acabei de ler. Lâmina em gancho. Graças ao formato engenhoso do equipamento, o portador pode aparar golpes e enganchar o escudo do oponente ou derrubar da montaria um cavaleiro. Defesa do Propagor mais 4. Pra unidade de coçares e coçares de armadura e streltsi. E agora vamos colocar aqui... Hum... Alcança de movimento de campanha, né? Use isso de coragem, meus irmãos. Tizarina Katarin of Kislev. Tizarina Katarin of Kislev. Pode colocar... Deixa eu ver... O que o Santuário de Cristal faz? Pô, achei que ia vir um efeito muito foda, mas... Foi bem broxante, na verdade. Esse foi mais ainda. O Santuário de Cristal. 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 Tá, esse é legal. Esse é legalzinho. Gostei. Esse também é bonitinho. É foda. A pessoa é feiticeira do gelo e a chumbo da tempestade é melhor que a do gelo. Kislev, tudo. Então vou colocar esse aqui. Asa ágil. O Arcanista e seus aliados se tornam um borrão de energia ciana. Tecabeçam os ares a uma velocidade incrível e retornam suas formas originais. Vai te dar bônus de vestido e velocidade para os aliados. Você pode colocar a proteção de urso. Nada pode penetrar as névolas de gelo e granizo que envolvem aqueles amparados pela proteção do pai urso. Recense projetos mais 10%. E o mestre das lâminas. Tenha um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Mas fica sem cavalo é o que você não precisa. E esse informante que está com ela, pode ficar com você. Porque linha de divisão para herói dentro de exército não tem porquê. Vamo lá né, para a briga. Para Kislev. Eles enfrentam a morte. Eu tenho uma ajudinha aqui velho. Eu já coloquei sim Ertor. Eles vão lutar. Tá, uma pequena ajuda de fantaria aí, necessária. Depois da bronca a gente tem que lutar ali. Vamo lá. Ok. Vamos lá do outro lado né. Vamo lá do outro lado né. Que a gente não está aqui nessa lado não tower. Vamo lá do outro lado né. حتman da rep crater. Mr. побont, conquistou uma arreira. Ladiões, consultamos e sumiram. Não cumpriu nosso portão. Ladiões,重要 windshield. Os povos governam! A Muralha! A Muralha está em casa! Me, me, me! Abre o bônus! A Muralha está em casa! Na Muralha! Eu vou! A Muralha! A Muralha! A Muralha está em casa! Muito bem! A Muralha está em casa! Vamos! A Muralha está em casa! Vai ser melhor! Os homens de Kishles! Para o trono! Grande poder! O que foi? Essa magia simplesmente está carregando tudo aqui. Como é o Xamang que está soltando ela? Essa magia não vive bem rápido assim não. Essa aqui? É a cabeçada. É impossível acertar ele daqui. Podemos tentar. Vamos tentar. É impossível. O que é que é que é? O que é que é? Añalize a Xamang! Excelente! Sons de Kishles! Nós luchamos para a terra! Os homens de Kishles! Os homens de Kishles! Caralho! O dano que está dando é ridículo. Essa magenta não está nem super lançada para dar dano por frente. Ainda não compensa. O dano que eu guardo. Eu sou o dano. Ainda não compensa. 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 O pula de guerril. Para gloves. Vá! Pegue tudo! Eles morreram! Traga-nos, cara! Eu sou o Kislev! Você tem um monte de Kislev! Descubra! Marcos! 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 Jair Olsen! Comprê! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou lutar! Eu vou lutar! Eu vou lutar! Para a Mãe! Estão presas! Se morrer a gente ganhar, faz o que? Tem muito o que fazer, elas tem que lutar, velho. Eu vou lutar com a sua. Eu já falei para elas encostarem aqui duas vezes já. A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Vou pegar mais um arqueiro deles aqui dentro. A Mãe! 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 Eu vou ler toda minha força! Todos irem. A Mãe! A Mãe! A Mãe! Eu vou pegar esse ponto aqui pra gente ganhar o bônus Então vocês podem espancar o Sharmar pra mim ali Esse cara ainda tá atchidando Aparece-se! Vá! Vá! Aqui vamos! Vá! 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 Quando vamos! Vá! 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 Por Urso! Por que o trono! Por que o Tarpelho! Porra, você tem a lua! Porra, a lua! Porra! Sarina Catarin! Tarpelho! Vamos! Onde eles vão? Nós lhe abençamos! Pegue suas condições! Esclavos! Comprar os braços! Retreat, Comprar! Estão com os braços! Sufim! Amém, Orthodoxo! A gente lhe abençou! Vamos pegar esse outro Goblin que está sozinho aqui! Estão movendo! Estão movendo! Sim! O gol se chama! Aqui! A gente lhe abençou! A gente lhe abençou! Por favor, não tire minha vestida! A gente lhe abençou! 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 Vai parar de tirar vocês pro Gigante e ele conseguiu os esconder! E o que ele abençou? 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 Onde está o lugar? Onde está o lugar? Onde está o lugar? Onde está o lugar? Está a frente! Onde está o lugar? Por que vocês estão descendo? Pelo amor de Deus É muito dificil de seguir a ordem Nossa! Deve ser uma coisa de louco É só ficar quieto no lugar Não tem dificuldade nenhuma. Que saco! Isso é o mesmo problema que eu já falei de escolher andar pela escada e ver o portão. É o problema de achar o caminho. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que você quer que faça e não quer forma segura. Isso aí você tinha que arrumar. Urgente. Eles estão fugindo ali. Não vão fugir de vez ainda. Só vou descer pra brigar com esses orcs, esses gigantes se for necessário. Mas se não vou, eu não vou descer. Não vou descer. Seguindo bem! Vá! 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 o que essa galera tem na cabeça, nada né, deve ser um oco imenso lá dentro Acho que a munição que eu tenho ainda dá para matar esse rapaz A munição do que a gente se vê em um reto A munição do que a gente nos apressa A munição do que a gente faz um ataque Brasileiros, nós nos enviamos o médico O que arrecisa? Qual pedra de escuta que você tem? Mas se a batalha acabar ele derrete A munição do que a gente se vê na guerra A munição do que a gente se vê na guerra A munição do que a gente se vê na guerra Mas se a batalha acabar ele derrete O que é isso? 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 Quase deu tempo O que é isso? Você é rápida, Maga Você consegue passar ali antes de tudo isso que os caras tinham alcançado E aí E aí O que é isso? O que é isso? Tá a coisa? Eu sei que você tem que eu O que é isso? Eu sei que você tem que eu quero dizer Onde está a Lua? Eles precisam lidar com um de vocês! A gente vai enfrentar a Lua! Estou indo! A Lua do Esqueleto! Eu sou a Lua! Força sua esquerda! Força sua esquerda! Eu vou! Seguindo! Isso é certo! Não é violência! Isso é o fogo! Cursos! Serena Catarin! Guerra da Guerra! Eu vou! Próximo! Diga a direção! Preparo eles! Hortos de Ais! Eu vou tirar as caras aqui que senão eles vão acabar morrendo sozinhos! Coloque eles! Coloque eles! O que é que você vai fazer? Trost, Mônica! Hortos de Ais! O que é que eles vão? Execute eles! Tem mais um grupo de fantaria em algum lugar deles i SMITH OSAR A música de Kislev de combate é muito boa Essa pegada russa é muito foda IMON OK Com para lá Em paz Deu isso IMON CF Não, o Troll Esqueleto regenera? Não. O que ele regenera nem tem pele, velho. Aí o jogo trollou. Esse cara que fez o mod trollou. Não tinha que ter regeneração, mano. Aí realmente ele trollou. Cesarina, entre com ele também. Acho que agora acabou a munição dele, a mana. Acabou porra nenhuma. Acabou toda a magia ali, velho. Nossa, como ela briga horrível em cima de um cavalo. Não acerta nada. Opa, opa, opa. Não, puxa briga esse cara aí, velho. Vem aqui pra matar o mago deles, que tá me incomodando muito. Há um bom tempo já. Graduixinhosos? Não, não, não. A menos que... Sim, sim, sim. O que ele é bom, hein? O que ele é melhor? O que ele é melhor? Enquanto ele está distraído eu vou ali pegar aquele ponto ali, e os trolls burros como são estão ali na muralha olhando para a gente sem poder fazer nada, perfeito. O cara já ignorou totalmente as ordens que eu dei na ordem. O cara já ignorou. Agora foi, né? Os trolls não vão vir aqui. Vamos ver... Pegamos sim, não? Talvez... Peguei ele de baixo. Peguei ele de baixo. Peguei ele de baixo. O que é isso? Vai aparecer a oportunidade de perseguir esse cara, perseguem ele Mas a gente vai pegar todos os pontos, já já Vou saltar os trolls agora, grupo pequeno Não precisa perseguir porque já apareceu a caveirinha E pegamos Eu só preciso matar esse cara aqui, que está do lado de fora Vou deixar ele bem ferido porque eu acho que o exército inteiro dele não morreu Que eram os lados ventinhosos, né Embora a Katarin bateu bastante nele É esse cara aqui É não, mas é melhor só machucar ele então Você corre, amigo? Só machucar um pouco aí a vida dele O suficiente para não precisar lutar de novo 300, 200, tá bom Música 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 Tchau, tchau.